evento da Copa do Mundo, penúltima etapa antes dos Jogos Olímpicos, oportunidade para a gente ver umas feras que já estão classificadas, tem gente de tradição na modalidade e tem gente de tradição nos comentários, nosso Sérgio Sasaki está aqui conosco, teremos hoje e amanhã as finais por aparelhos desta etapa, 31 países representados com 140 atletas e chegamos na hora da definição, hoje, primeiros cinco aparelhos, amanhã mais cinco. Sérgio Sasaki, prazer estar com você novamente, expectativa, vai crescendo o nível de competição e vai crescendo aquele clima olímpico, não é amigo? Muito bom dia. Boa tarde, Márcio, boa tarde a todos que acompanham o Sport TV, essa hora da manhã, então é mais um prazer aí, mais uma vez estar com todos vocês, comentando sobre ginástica, comentando sobre mais uma etapa de Copa do Mundo, que vão estar alguns classificados para a Olimpíada de Tóquio, então vai ser um grande show, a gente espera que seja uma ótima competição e uma ótima transmissão aí. Tivemos na etapa da semana passada, no Cairo, domínio dos ucranianos, temos alguns ucranianos, mas a competição vai ser acirrada, pelo menos pela lista, é o que promete. Nessa primeira prova que a gente acompanha, a prova do solo masculino, está aí a lista, oito atletas classificados para esta primeira final e temos três atletas garantidos nos Jogos Olímpicos, o Adem Azil, da Turquia, o Artem Dolgopiat, de Israel, e o Milad Karimi, do Cazaquistão. Tem também vaga para o time britânico, mas aí a equipe britânica não está ainda definida, não sabemos os nomes, sabemos que sim, os britânicos estarão nos Jogos Olímpicos com a equipe masculina. Aí os juízes, lembrando que temos notas para a execução e para a dificuldade, vamos para a apresentação dos atletas. O primeiro é o tcheco, Ondrej Káuni, aí sendo apresentado. Teremos também ainda hoje o salto no feminino, barras assimétricas, cavalo com alças e barras paralelas. Você pode participar com a gente, hashtag ginástica no Sport TV, e fazer a sua pergunta para o nosso Sérgio Sasaki, nosso multicampeão Sasaki, melhor posição do Brasil na história dos Jogos Olímpicos, no individual geral. Fez final em Londres, fez final no Rio de Janeiro, chegou na nona posição no Rio, brilhou em solo brasileiro na última edição dos Jogos Olímpicos, e está com a gente novamente. Tem o Adem Azil, da Turquia, e esse já é o Christopher Messaros, da Hungria. A Hungria foi bem também na etapa anterior, vem conquistando medalhas, etapa após etapa da Copa do Mundo. Olho nele, Artem Dolgopiat de Israel, já está classificado para os Jogos, e a gente vai analisar aqui o desempenho dele, o Sérgio Sasaki vai explicar para a gente quem é que tem chance de medalha, ou brigar por final. Teremos já atletas experientes também, com direito a medalhistas nesta edição da Copa do Mundo. Muitas atrações que a gente vai curtir hoje e amanhã. Esse é o Hayden Skinner, da Grã-Bretanha, e o seu compatriota, dois britânicos, nessa primeira final do solo, o Luke Whitehouse. Teve um bom desempenho na fase qualificatória, o Luke Whitehouse, com boas notas, e fica a expectativa para essa final. Aurel Benovic, e aí aumentam os decibéis, porque é atleta da casa. Muitos aplausos para ele, Benovic, da Croácia. Para fechar a lista, Milad Karimi, do Cazaquistão. As feras estão aí apresentadas. É isso, ótimo nível de atleta aí. São atletas, alguns bem experientes, né? Outros já medalhistas em Copa do Mundo, já competiram em competições grandes, como o Mundial. Então, vai ser uma ótima prova aí na final. Você vê atletas que já vêm mostrando suas dificuldades na classificatória aí, como o inglês mostrou um triplo mortal para trás. Então, a expectativa é grande para que seja uma grande final aí, porque tem grandes atletas, medalhistas mundiais nessa prova aí, o israelense. Então, a gente fica aguardando para ver qual vai ser o desfecho dessa final da Copa do Mundo Josie Jack. Vai ser legal demais. Já vai começar a primeira final. Trabalho de manutenção do aquecimento, agora alongamento, para em seguida os atletas apresentarem a sua rotina. Esse, o israelense, né? Os holofotes nele. Vai ser o quarto a se apresentar no solo. E esse é um palco muito tradicional, né, Sérgio? Da ginástica artística, muitos anos recebendo competições. Essa Copa do Mundo já há um bom tempo, vem estando na Liga das Copas, então é uma Copa que a maioria dos atletas mais experientes e mais fortes optam por competir ela. Agora vamos ficar aí com a prova do primeiro atleta. Bora lá, Andrei Kauni, da República Tcheca. A nice opening pass, double twisting, double layout. He's a very clean gymnast. Tiny form. But of course he's going to try to minimize those little steps and hops and keep himself in bounds. A gymnast goes out of bounds on a floor exercise with one foot, costs them a tenth of a point penalty. E se eles vão sair com 2 metros, vai ser 0.3 metros. Fechando a apresentação, conforme você prometeu, Sérgio, subindo o grau de dificuldade nessa competição. É, o atleta começou bem a prova, fez um duplo mortal com duas piruetas, né? Um atleta aí que vem se destacando, um atleta muito limpo, com uma execução muito boa. Você, na hora nenhuma, viu aí a execução dele tendo grandes descontos. O grau de dificuldade da prova dele é alto também, então é um bom atleta, mostrou uma grande prova. Vamos ver qual vai ser a definição da arbitragem da prova dele. E teve um passo ali fora do solo, que isso vai ser despontuado, como mostrou no VT. Mas passou bem pela prova, é sempre difícil abrir, como a gente já veio comentando antes nas outras Copas do Mundo. Fez aí uma dupla pirueta e meia de costas, com o mortal com meia volta de frente. Isso dá pontos extras pro atleta. Aí mostra a terceira diagonal, né? Então, duplo com dupla, grupado também. Então, foi uma ótima prova, a gente fica muito feliz que o grau tenha subido nessa competição, grau de dificuldade. Você vê que os atletas, quanto mais vai chegando aí perto da Olimpíada de Tóquio, vão se mostrando cada vez mais preparados, mais seguros. Então, a gente fica na expectativa pra essa final aí de solo. E o Kauni tá na expectativa pela sua nota. Semana que vem tem a última etapa de Copa do Mundo, antes dos Jogos Olímpicos, etapa de Doha no Catar. Tá aí a nota, combinação da dificuldade com a execução e um total de 13,900. Nota pra, quem sabe, brigar por medalha. Primeira apresentação. Vem aí o turco, Adem Azil. Esse estará nos Jogos Olímpicos. Na qualificatória fez 14,350. Um notaço, né? Na qualificatória, vamos ver se consegue repetir agora na final. Olimpíada, vamos lá. 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 Adem Azil teve um notão na qualificatória, mas agora teve alguns pequenos deslizes que a gente percebeu. E o Sérgio Sasaki vai explicar exatamente o que aconteceu nessa segunda apresentação, Sérgio. Sim, o atleta tem um grau de dificuldade. Bom, mostrou um grau de dificuldade. Olimpíada, vamos lá. Olimpíada, vamos lá. Olimpíada, vamos lá. Mas foi uma boa prova. Olimpíada, teve um grau de dificuldade. A cidade de Ossia, a cidade de Ossia, que fica bem a leste e ao norte, na Croácia, pertinho do limite, com a Hungria ao norte e com a Sérvia a leste. Vamos acompanhar, então, o terceiro finalista, Christopher Messaros. Olimpíada, vamos lá. Másaros, uma teneis profunda, um beijão. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí o Mesaros da Hungria Sérgio Sasaki comentando pra gente o desempenho e Sérgio aproveitando pra você explicar pro pessoal ligado com a gente, hashtag ginástica no Sport TV sempre muitas curiosidades, né? Tem limite de tempo nessa prova, tanto no masculino quanto no feminino tem algumas regrinhas a serem observadas também a delimitação ali no tablado, né Sérgio? Isso a penalidade do atleta anterior foi exatamente da linha ali, né? Ele deu um passo fora da linha que demarca e o tempo de execução da sua prova no solo é de 1 minuto e 10 então o sino toca ali quando dá 1 minuto, né? Pra mostrar que faltam os 10 segundos, pra você se apressar pra finalizar a sua prova e o atleta cumpriu todos esses requisitos aí, fez no tempo usou de estratégia aí a execução você vê que o atleta tem um pouco menos de dificuldade que os atletas anteriores mas mostrou uma boa execução mostrou firme umas boas chegadas no solo, aterrissagem, né? Cumpriu todos os requisitos que a exigência que o código pede, né? Que é os movimentos no chão assim como vem mostrando no VT mostrou elementos de flexibilidade elementos estáticos fez boas acrobacias, né? Bem limpo o atleta você vê que o atleta não tem tanta despontuação de pernas dobradas ou cruzadas no ar você vê que ele é um atleta bem seguro no ar tem bastante chegadas firmes, né? como os árbitros gostam vamos ver aí qual vai ser a pontuação do atleta nessa prova de solo A maior até aqui, viu, Sérgio? 14-0-33 justamente pelo que você observou não teve tanta dificuldade quanto os seus competidores mas uma execução, né? de menos erros por isso a maior nota de execução até aqui joga ele pra primeira posição 15-400 foi a nota na qualificatória do Arten Dolgopiat que vai se apresentar o israelense já classificado para os Jogos Olímpicos lá vai ele como o Sérgio Sasaki bem lembrou tem um limite de 1 minuto e 10 segundos para fazer a sua apresentação Arten Dolgopiat de Israel quarto finalista na apresentação de solo Húgely intricate tumbling every pass superbly difficult beautifully executed oh and did not get the takeoff that he needed to on that front layout full still gorgeous tumbling 2.5 to front double full and that in the middle of his routine in the middle Fim de prova. Fim de prova para o atleta israelense. Sérgio Sasaki, o que será que está acontecendo? O segundo que aparece com uma bela nota na qualificatória, mas aí não consegue repetir a precisão dos elementos nessa final, Sérgio. É, o atleta israelense mostrou um grau de dificuldade muito, muito alto. Começou com uma belíssima entrada, que é um duplo mortal com uma perueta e meia. E aí, na segunda passada, acabou tendo um problema, como mostra no VT, o melhor momento da série dele, que cravou um elemento de extrema dificuldade. E aí foi quando ele teve o erro nessa execução. Era para ser uma dupla perueta e meia, acabou falhando, mas mostrou aí um duplo com tripla também, que é um elemento dificílimo, um elemento de ligação, os elementos de chão, como mostra agora no VT. Mas ficou realmente faltando aí, Márcio, porque era um atleta que na classificatória fez uma... acertou a sua prova e agora na final acabou batendo um pouco o nervosismo, talvez. Ou talvez desconcentrou um pouco ali na segunda passada, que começou bem na prova dele. Então é uma pena, porque é um atleta que tem um altíssimo grau de dificuldade, uma boa execução. dificilmente seria, com a prova toda perfeita dele, seria difícil batê-lo. Então a gente fica com uma pena aí, mas é mais uma competição preparatória para os Jogos Olímpicos. Então ele sabe a importância disso e é um momento de ajuste aí para que nas Olimpíadas acabe acertando essas falhas que veio no meio de algumas copas do mundo. Então é uma pena o atleta israelense ter falhado, porque vai ser difícil bater o primeiro colocado aí com uma falha. É, dá para observar a frustração na expressão do atleta israelense, mas como você falou, né? Claro que todo mundo quer título de etapa de Copa do Mundo, mas o foco total agora nos Jogos Olímpicos, pouco mais de um mês para começar os Jogos de Tóquio, 23 de julho começa. Então essa é a hora de tentar algo novo, de falhar, para chegar com tudo, né? nos Jogos Olímpicos. Lembrando que o Brasil está classificado com a Flávia Saraiva e com a Rebeca Andrade no feminino e o time brasileiro está classificado para os Jogos Olímpicos. A gente tem a expectativa, né, de que seja aquela equipe que já vem participando há algum tempo de competições internacionais com o Caio Souza, o Arthur Nori, o Arthur Zanetti, o Chico Barreto. E conquistamos no Pan-Americano, que o Sport TV mostrou aqui há duas semanas, a vaga extra no masculino também, no feminino a Rebeca Andrade conquistou, no masculino o Diogo Soares, só que aí no masculino não é uma vaga nominal, então a Confederação Brasileira de Ginástica ainda vai confirmar os nomes. Então está em aberto aí, principalmente essa vaga extra no masculino. No feminino sim, a gente já sabe que vai ser a Flavinha e a Rebeca Andrade. Aliás, a Flávia Saraiva, que vai voltar a competir, né? Que coisa boa, hein, Sérgio? Já saiu no Globo Esporte, no GE.globo, e uma matéria muito bacana com a Flavinha nessa expectativa, com toda a gana de voltar a competir, deu um susto com uma lesão, mas vai com tudo para os Jogos Olímpicos, Sérgio. É, a Flávia é uma atleta bastante experiente aí, né, apesar de nova, mas mostra ser uma atleta bem experiente. É sempre um pouco difícil voltar em uma competição muito grande, assim como o peso de uns Jogos Olímpicos, mas a gente sabe que a experiência que a Flavinha tem, e a Confederação aposta nela, ela vai fazer uma grande competição, apesar disso tudo, já competiu nos Jogos Olímpicos, sabe como é que é, então fica a grande expectativa para a nossa Flavinha aí, para esses Jogos Olímpicos de Tóquio, e com a Rebeca também, que são duas estrelas da ginástica feminina aí, que vem se destacando nos últimos anos. É isso, boa sorte, né, para o time Brasil, que faça bonito nos Jogos Olímpicos, e a gente teve a nota do israelense, demorou um pouquinho para sair, sempre tem, pode haver uma discordância entre os jurados, foi confirmado com 13,566, ele já não briga por medalhas. Vamos acompanhar agora o Hayden Skinner, que ficou na oitava posição na classificatória, já começou a prova do Skinner. He's a man who's quite deceptively powerful on this apparatus, he looks kind of tall and lanky, but he can translate that into very good height on these tumbling passes. and that also gives him an elegance when it comes to skills like this, the press handstand, one of the requirements on men's floor exercise. que tal a prova do primeiro britânico, o Hayden Skinner, hein, Sérgio Sasaki? Passou bem pela prova, passou muito bem, fez bastante elementos de ligação aí, o atleta, você vê que o atleta é um atleta alto, mas mesmo assim usa bem o solo, geralmente a gente espera isso dos atletas mais baixos, mas o atleta britânico mostrou que é diferente, que é alto, que sabe usar o solo, tem bastante elegância na sua prova, você vê aí a primeira passada, que é uma pirueta com duas piruetas e meia, tem bastante chegada aí no seu solo, você vê que ele não tem tantos pulos, não sai fora do solo, tem bastante noção do espaço, usou bem a aterrissagem, né, e o momento da ligação de duas piruetas e meia, com duas piruetas de frente, com uma ótima chegada, aí a parte do elemento estático no solo, né, que é exigido pelo código de pontuação, e a saída em tripla pirueta, com uma belíssima chegada, o atleta passou muito bem pela prova, mas teve uma boa dificuldade, uma ótima execução, vai tirar uma boa nota aí, e candidato à medalha, com certeza, porque a prova foi muito boa. É, a pontuação a ser batida nesse momento é do húngaro, o Mesaros, que a geração internacional está focalizando a todo instante, tem 14-0-33, e fica na expectativa aí o Hayden Skinner, começando a segunda parte dos finalistas, a segunda metade, né, o quinto de oito atletas, o próximo será o White House, tá aí, ó, o Christopher Mesaros, da Hungria, e vem a nota do Hayden Skinner, toda a expectativa, os britânicos não definiram, como a gente falava, né, no masculino a regra é diferente, são vagas para o país e não vagas nominais, então, cada confederação decide, né, qual vai ser a sua equipe, e o time britânico, que está assim como o Brasil, está na expectativa, ainda para saber quem serão os seus representantes no masculino nos Jogos Olímpicos, mas tem vagas disponíveis para a Grã-Bretanha. Hayden Skinner tem que bater 14-0-33, e os ginastas todos se cumprimentando, ali passou o turno, 14-0-66, vai para a primeira posição, Hayden Skinner, e já vai por ali, ó, que legal, as três primeiras notas ficam, os caras ficam ali nessa expectativa, só acompanhando, para ver se alguém vai bater as suas notas, esse é o Luke Whitehouse, compatriota, mais um britânico, 14-250 na classificatória, se ele repetir esse desempenho, ele vai para a primeira posição, olho nele, é o sexto nessa final. A história do Great Britain, com esse passe de abertura, primeira vez na final. Toda a mão, olhou muito limpo no ar, não tinha a rotação de altura, talvez, esta vez. Essa é a wonderfully ambitious routine, e even though it's not going the way that he had hoped to, hats off to him for taking the risk, if you don't take the risk, you won't get the reward, and this is a beginning for him. Just 18 years old, this is his senior international debut. Luke Whitehouse, primeira aparição dele em alguma final, por aparelhos, em etapa de Copa do Mundo, e parece que essa inexperiência, né, gerou algum tipo de nervosismo para o Luke Whitehouse, Sérgio Sasaki. É, o atleta britânico aí começou a prova com uma falha, mas com um elemento de grau de dificuldade altíssimo, um triplo mortal para trás, né, acabou colocando a mão no chão, é um elemento que dificilmente você vai ver muitos atletas fazendo esse elemento, porque o grau de dificuldade dele é altíssimo, impressiona muito a explosão do atleta, a limpeza do elemento no ar, aí voltou fazendo uma dupla pirueta de frente, com um duplo mortal, ganha pontos extra, né, nessa ligação, acabou falhando também o atleta britânico, aí voltou, fez um duplo com dupla, dois mortais com duas piruetas, acabou chegando um pouco, faltando, aí o momento da prova, que ele faz os elementos laterais, uma dupla pirueta, acabou tendo uma falha aí também no seu elemento estático, não parou os dois segundos, como pede o código e exige os árbitros, e aí acaba fazendo a sua saída em tripla pirueta para trás, né, são três piruetas em posição estendida, acabou chegando bem, mas vai ser muito despontuado aí, pelas falhas que teve, então teve um altíssimo grau de dificuldade, usou como tática aí a dificuldade em elementos muito difíceis, mas acabou faltando aí execução, faltou acertar esses elementos aí, ficar em pé, e cumprir algumas exigências, assim como mostra essa aí do elemento estático, que tinha que parar os seus dois segundos, e é muito despontuado esse erro, então é uma pena, porque é um atleta que mostrou um altíssimo grau de dificuldade, e vai tirar uma nota inferior da dos outros, porque faltou bastante execução nos seus elementos. Expectativa aí para o garoto, que foi bem demais nas classificatórias, não conseguiu repetir o desempenho na final, primeira aparição dele em final. Na sequência vem o atleta da casa, o Áureo Benovic, da Croácia, que tenta repetir o ouro que teve na etapa de Varna, etapa de Varna na Bulgária, ouro no solo, ele venceu justamente o Artem Dolgopiat, que ficou com a prata, e o Hayden Skinner, que ficou com o bronze, é um reencontro desses atletas, etapa de Varna que aconteceu faz pouco tempo, antes da etapa de Cairo, que foi a última. Vamos ver a nota, 11,800, está aí, ele não conseguiu executar como gostaria, vai lá para a última posição, mas primeira final do garoto, faz parte, aí o Áureo Benovic, da Croácia, deu entrevistas essa semana, lamentando, porque a arena ainda não pode receber público, por conta da pandemia, mas o Áureo Benovic, na expectativa de quem sabe, nas próximas etapas, receber aquela saudação, o calor do torcedor, e diz que não sente a pressão, por atuar em casa, tenta repetir a medalha de ouro, que conseguiu em Varna, vamos acompanhar. front double pike, half out. And he is rising to this occasion. Very clean work. And listen to the Croatian crowd. Difficult showing the randy as a side pass. And sets him apart too. Back to back with that, the Arabian double front into the corner. Oh, he tried his best to keep that inbounds. Didn't quite manage it. Para fechar a apresentação, ele comemora, tenta o bicampeonato, foi ouro em Varna, e agora tenta mais um ouro, em etapa de Copa do Mundo, não tem público, não tem torcida, mas tem o público, dos seus colegas, o pessoal das equipes, todo mundo curtindo, e o apoio do seu técnico aí, mais barulho para o atleta da casa, de qualquer forma, estaria uma loucura, se estivesse aberto para público em geral, mas já recebeu ali, o apoio da galera, que está com ele nessa competição, Sérgio Sasaki. O atleta começou a prova muito bem, mostrou muita segurança, nas três primeiras passagens, como você pode ver, essa foi a segunda, que foi uma dupla pirueta, com dupla mortal, você vê que o atleta chega bem, sempre nas suas acrobacias, mostra bastante segurança, mostra que está bastante treinado, aí é o elemento estático, uma parada de mão, que a gente chama de japonesa, na linguagem dos atletas, aí ele faz o elemento de saída, que é um triplo pirueta, acaba dando uma falhada, aí usou um pouco da força, poderia ter segurado, assim como as primeiras chegadas do atleta na prova, aí é o momento, talvez, mais importante da sua série, um duplo com dupla, um duplo mortal, com duas piruetas para trás, teve uma boa chegada, falhou um pouco, na última, penúltima passada da série dele, que acabou saindo fora da linha, que demarca o solo ali, vai ser despontuado por isso, vai ter a sua penalização, mas foi uma ótima prova, um grau de dificuldade alto, o atleta da casa mostrou que não, que não sofre mesmo a pressão de competir em casa, passou bem, vai tirar uma boa nota, e com certeza vai vir aí, para brigar para as primeiras posições, assim como na Copa do Mundo passada. Só sorrisos, né, satisfeito com o seu desempenho, expectativa para a divulgação da nota, por enquanto a nota maior é de 14,033 do húngaro, muitos aplausos para ele, está mais uma medalha de ouro, está aí, foi para a primeira posição com 14,133, passou por um ponto aí, por um décimo na verdade, o Mesaros da Hungria, e aí vai mudando, né, o pódio, vai mudando o pódio, os três mais bem posicionados no ranking, ficam ali, na expectativa, e tem mais um atleta, que pode tirar essa medalha de ouro, o Milad Karimi, do Cazaquistão, para fechar essa primeira final, no solo masculino, Milad Karimi, mais um que vem com nota boa da classificatória, 14,700, e tem essa pressão, né, de conquistar a mesma nota, para ficar com a medalha de ouro, atleta forte, hora da definição, primeira de cinco provas, cinco finais que a gente acompanha hoje, vamos acompanhar aí, o Milad Karimi. O que é o lindo, 3.5 twists to Rudy, front with 1.5 twists, and one thing that he is doing so far in this routine that sets him apart and sets him up to win a medal is minimizing the landing deductions very precise. Milad Karimi, querendo tomar a primeira posição, no encerramento, no fechamento desta final, o que você achou? Briga por medalha, hein, Sérgio Sasaki? Com certeza, o atleta mostrou mais dificuldade que os outros atletas, talvez não mais que o croata, mas a execução e a frieza que ele tem nas chegadas, isso com certeza vai contar muito, não teve tanta despontuação no ar, aí você vê uma reversão com dois mortais em meia volta, você vê a chegada aí que crava quase todas as passadas que faz o atleta, aí faz uma tripla pirueta em meia, uma pirueta em meia diferente, com um grau de dificuldade altíssimo, ganha pontos extras por essa ligação, um duplo com duplo, né, dois mortais com duas piruetas, uma ótima chegada, aí você vê o elemento estático, parou os dois segundos com o pé de corde, como exige os árbitros, né, então é um atleta que passou muito bem, aí você vê outro elemento de ligação, acabou dando um pulinho pro lado, nada que comprometesse muito a falta final do atleta, e a tripla pirueta de costas finalizando, muito bem a prova, passou muito bem, candidato aí, porque não teve nenhuma falha, acredito que vá para a primeira colocação, porque não saiu do solo, teve boas chegadas, um altíssimo grau de dificuldade, uma boa execução, e o Croata, como está na primeira posição, teve aquela falha ali, que saiu do solo, que teve a pontuação, né, foi despontuado por isso, e o atleta, o Caride aí, que passou agora, não teve, o Carime, não teve tanta dificuldade quanto ele, mas fez uma ótima execução, uma execução melhor do que o atleta, com certeza vai passar o atleta da casa. É isso aí, medalha de ouro, 14-8-6-6, Sérgio, grande atuação confirmada com ouro, para o Cazaquistão, passou todo mundo, o último atleta, e olho nele, vai estar nos Jogos Olímpicos, com o notasso, 14-8-66, e esse é o pódio, essa é a foto do pódio, Carime do Cazaquistão, Áurel Benovic, atleta da casa, da Croácia, ficando com a prata, e o Hayden Skinner, da Grã-Bretanha, ficando com o bronze, parabéns para os três atletas, subindo o nível de dificuldade, e aí o Áurel Benovic, que tinha ficado com o ouro, em Varna, ficar com a prata, e o Skinner repete, essa medalha de bronze, com a novidade, entre eles, o Milad, Carime do Cazaquistão, o húngaro, deixou o pódio, na última hora, foi um dos primeiros, a se apresentar, estava ali, sempre, entre os medalhistas, e na última apresentação, o Milad tirou ele do pódio, o Milad tirou ele do pódio, leva para o seu som,